Ora vim, por causa do meu amigo David que fico com os ciúmes, então é o seguinte era uma vez na galaxia de Stuart um belo urso que se chama David e que falava e, então, com essa bela música poética se tornou cantor Br e começou a se chamar Arnoldo ou inventou a bela música voo Buddy Coco Moral da história FOA lidou ou achou quehart Flisquique.